Quem mora no campo tem agora vantagens diferenciadas para comprar a casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida. Uma das novidades é que o programa vai financiar 100% do imóvel. A meta inicial do Programa Nacional de Habitação Rural é construir 60 mil casas em 4 anos. 2 bilhões de reais do orçamento da União e do fundo de garantia estão destinados ao programa. Famílias de indígenas, extrativistas, quilombolas e pescadores artesanais aguardam empresas diferentes dos moradores da cidade para acessar o crédito facilitado para a casa própria. Uma das novidades é que o projeto todo pode ser financiado. O Programa Nacional de Habitação Rural define três grupos de beneficiários. Um formado por agricultores familiares e trabalhadores rurais com renda familiar anual bruta de até 15 mil reais O segundo para quem recebe de 15 mil a 30 mil reais E o terceiro é formado por aqueles cuja renda vai de 30 mil a 60 mil reais A habitação ela terá um impacto muito importante não só com relação a condição de vida das pessoas Mas principalmente como forma também digamos de diminuir o êxodo rural que hoje ainda continua muito alto A Caixa Econômica Federal é a responsável pela administração dos recursos do programa E para atender as necessidades específicas do morador do campo fez adaptações Ao invés de fechar contratos com empreiteiras como nas cidades Deve se relacionar com o público por meio de contratos coletivos com entidades civis, prefeituras e governos estaduais Os projetos podem ter de 4 a 50 famílias cada Para participar do Minha Casa Minha Vida na área rural A entidade que pode ser uma cooperativa ou uma associação de moradores Deve enviar a Caixa os projetos financeiros e de engenharia Pessoas do campo em situação de extrema pobreza também podem participar Basta observar as novas regras O recurso sai em forma de aquisição de material de construção Que pode ser usado para uma construção nova Se a casa estiver muito precária ou se a família não tiver casa E também pode ser usado para ampliação, para reforma Naqueles casos em que apenas haja necessidade de melhorar as condições da casa E também pode ser usado para uma construção E também pode ser usado para uma construção